Eu te adoro, hostia divina Eu te adoro, hostia de amor És dos anjos o suspiro E dos homens glória e honor Eu te adoro, hostia divina Eu te adoro, hostia de amor Eu te adoro, hostia divina Eu te adoro, hostia de amor És meu desertar-se grande E dos séculos o Senhor Eu te adoro, hostia divina Eu te adoro, hostia de amor Eu te adoro, hostia divina Eu te adoro, hostia de amor Amém Amém Amém